Não foi fácil trazer essa mulher pra cá, hein? Impressionante. Por favor, Elevaldo Barbosa, conduza aqui a nossa querida Pâmela Maranhão. Ai, ai. O esporte tá com você aí agora. Obrigada, gente. Que entrada triunfal. Pra você ver como tá difícil trazer você aqui. Tá difícil, né? A dificuldade que nós gastamos fichas telefônicas. Eita, poxa. Foi buscar longe, viu? Muito. Pra entrar em contato com Pâmela Maranhão e trazer informações aqui no nosso Arena Brasil. Tudo sobre o esporte brasileiro. Agora, no Arena Brasil. Vamos falar do Tiradentes. Isso mesmo. Eu confesso que tava mais otimista, achava que era possível. E eu acho que era mesmo, mas questões ali de pênaltis, né? Pois é, foi no detalhe, né? Infelizmente, as meninas do Tiradentes encerraram de forma muito precoce sua participação no Campeonato Brasileiro Série A3. Ficaram no empate sem gols no tempo normal contra a Associação Polivalente lá do Tocantins. E na disputa de pênaltis aí, acabaram sendo eliminadas e de forma muito rápida, né? Encerram aí essa caminhada dentro da competição nacional. A gente lembra, essa competição é a única competição nacional do futebol feminino para o estado do Piauí, né? As meninas do Tiradentes eram nossas únicas representantes dentro desse Campeonato Brasileiro Série A3, em que elas brigavam aí pelo tão sonhado acesso e logo na primeira fase, no primeiro momento ali da competição, já são eliminadas, né? Primeiro jogo lá em Palmas foi 1x1 em Teresina. Empate sem gols e a definição nos pênaltis acabou que as piauienses levaram a pior. Pâmela, o que significa na prática? O Tiradentes pode cair de divisão, permanece na A3? Como é que funciona isso? Essa vaga é uma vaga para o campeão piauiense da temporada. Então, o que acontece agora? O Tiradentes vai ter que disputar novamente o Campeonato Piauiense, que inclusive está previsto aí para acontecer nos próximos meses. E a partir daí, quem for o campeão estadual, aí que vai ter a vaga novamente para o Brasileiro A3 do ano de 2024. Não tem um Brasileiro A4. O A3 é a última divisão. É a última divisão. Então, hoje nós estamos... O Tiradentes está sem divisão, né? Está sem divisão. Tem que ganhar para poder chegar de novo à Série A3, ou quem quer que seja campeão, as campeãs no ano que vem chegam à Série A3. Exatamente, né? Vamos esperar aí para conhecer o projeto. A gente lembra, esse ano não investiram tanto, apostaram nas pratas da casa. Foi um trabalho feito de forma muito rápida, né? Juntaram ali aquele elenco sub-17, sub-20, com poucas peças, um pouquinho mais experientes, mas todas piauienses. E não deu liga o suficiente para conseguir avançar dentro da competição, que é toda no formato de mata-mata. Perdeu o jogo, está fora, né? Está fora. No caso, ida e volta. Isso. Bom, mas vamos falar de Série C, porque eu estou acreditando. Vamos acreditar. Tem que acreditar. Claro. Série C vai começar, estreia Autos contra o Figueirense. É isso mesmo, né? A equipe do Autos estreia na quinta-feira, essa semana, já acontece a estreia da equipe do Autos. Pensando na competição na Série C, a gente lembra o Autos que está com uma fase longa de preparação. Dá para dizer até que é um privilégio, né? São 30 dias ao total de trabalho comandados pelo técnico Gerson Testoni. Passou por muitas alterações, mas chega bastante confiante, assim como o Joelson Giordani, para essa Série C 2023. A equipe do Autos, que a gente lembra, nunca conseguiu chegar a uma segunda fase da competição. Está no terceiro ano consecutivo de disputa, mas sempre ali brigando contra o rebaixamento. Esse ano, os atletas são com um discurso um pouco mais confiante e motivado para conseguir fazer um algo a mais, apesar da equipe do Autos, entre as 20 equipes que disputam a competição, ter um dos orçamentos mais singelos, vamos dizer esse termo, um dos orçamentos mais enxutos, né? Já que esse ano também é um ano sem tantas cotas de participações para a equipe do Autos, já que o Autos ficou fora de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste. Pois é. Olha, o time do Autos é um time jovem, mas é um time que tem nomes históricos, né? Manoel, Joelson, aquele outro que fazia dupla com o Manoel? Não, ele tem, assim, dos mais antigos, tem dos Santos, que é um nome também que já está há bastante tempo no clube, e tem o volante Netinho, que também... Esqueci o atacante. Não, não é o Betinho, não. Betinho? Betinho não está mais no Autos. Não, mas é mais antigudo. Sim, esteve até o último ano. Historicamente ele formou, né? Já tem nomes aí que ficaram para a história. Betinho, o Manoel e tudo mais. De volta ao Autos estão o Manoel. Sim. Joelson vai jogar, Serecer? João Elson vai jogar Série C. Inclusive está brigando com posição com o Manoel, porque o Manoel mudou de posição para 2023, vai jogar como centroavante. Fixo. Fixo ali, que era algo que ele fazia muito nos outros clubes que ele passou, né? No Vitória, no Imperatriz, em algumas outras equipes, quando saía daqui. Mas quando ele joga no Autos, ele sempre jogou como um atacante de ponta, né? E esse ano ele vem para fazer o 9 de verdade, né? Porque é o M9, mas ele jogava sempre pelas pontas. Esse ano ele realmente vai se trajar de centroavante, né? Vamos dizer assim. E vai jogar por dentro ali, até mesmo por conta da idade, Manoel já está com 32 anos. Então, foi uma das decisões do próprio jogador junto com o técnico Gerson Testoni. Foi por isso que ele retornou e vai brigar de composição diretamente com o Joelson e também com o Ian Filipe, que é um dos artilheiros da equipe do Autos dentro dessa temporada 2023. Aliás, está errada aqui a nossa informação, você tem que vir para cá, por favor. Eu vou explicar porquê, enquanto eu fico aqui. Não, transições milionárias. Porque eu confio no Autos, ao contrário da pâmela que veio vestido com a roupa do Figueirense. O que não é aceitável nesse programa. A questão de figurino, nós temos que resolver. Meu Deus, vem o cancelamento na internet e vai acontecer. Torço pelo Autos e você aí com as cores do Figueirense, o que eu não aceito. Eita, o cancelamento. Na próxima, já sabemos, não podemos aceitar essa provocação. Joelson, eu quero aproveitar e comentar uma coisa. A diretoria do Autos, o Autos, na verdade, é o time que coloca a menor quantidade de público dentro dos campeonatos que participa até então. E esse ano, com a intenção de conseguir trazer um pouco mais de público para a Série C, fazendo aquele apelo de que é o único time da competição do estado do Piauí, o Autos está fazendo várias promoções em relação a ingresso, a compra de camisa da temporada 2023. Quem comprar as camisas desse ano garante ingresso para a arquibancada geral, gratuitamente, para todos os jogos que o Autos vai fazer dentro dessa Série C. Então, vale a pena tentar acompanhar a equipe do Autos e tentar acompanhar essa Série C, que é uma competição diferente. Tem muitas grandes equipes que vão vir para o estado. Dez atletas. Exatamente. Então, assim, compensa, vale tentar acompanhar essa Série C um pouco mais, né? Querendo ou não, o Autos é o único representante. Então, comentar aí sobre isso, porque o Autos quer conseguir se aproximar mais do público, do torcedor do estado do Piauí, fazer com que o torcedor abrace mais a equipe. A Marina está pedindo para a gente esticar um pouco mais a Série C, mas eu vou passar para a Série D, porque nós vamos falar agora de Fluminense e Parnaíba. O Fluminense e o Parnaíba são os representantes do Piauí na Série D. A Série D do Campeonato Brasileiro. O Fluminense estreia contra o Ferroviário. Isso mesmo. Fora de casa, né? O jogo que ainda não está definido exatamente o local, mas vai ser às 17 horas. E o Fluminense que está... Últimos ajustes aí para poder pensar nessa competição, a gente lembra. Teve um desmanche acontecendo lá pelo Fluminense. O Eduardo está naquele processo de remontada, o técnico Eduardo pensando aí nessa competição. E por conta disso, o Fluminense... Existe uma... Vamos dizer uma coisa... Algo meio nebuloso em torno dessa expectativa de estreia, né? A gente não sabe muito bem o que esse Fluminense tem a oferecer por conta dessas muitas trocas que aconteceram, faltando pouco tempo para começar a competição, né? O Eduardo está tentando trocar o pneu com o carro andando. E essa estreia é logo de cara um time muito complicado, que é um time do técnico Paulinho Cobaiasca, que todo mundo por aqui conhece bem, porque comandou já algumas equipes aqui do Estado, o Autos, o próprio River, já foi campeão piauiense e tem um ferroviário que chamou muita atenção na Copa do Nordeste, né? Verdade. Inclusive com grandes artilheiros, que é o caso do Ciel e o Pulga, que agora está defendendo a equipe do Ceará. Então é um time que é bem mais organizado já e que não se desmanchou tanto pensando nessa Série D, diferente do Fluminense. Próximo, outro jogo, Parnaíba, já tem data e local, aí está. Parnaíba enfrenta o Tocantinópolis. É isso mesmo, a equipe do Parnaíba joga em casa, a gente sabe que o fator casa para o Parnaíba é um diferencial gigantesco e espera-se que isso aconteça dentro dessa Série D, que eles consigam iniciar essa caminhada com um resultado positivo. A equipe do Parnaíba, diferente do que a gente imaginava, contratou um pouquinho mais, foram sete contratações no total e acabaram desligando cinco jogadores, né? Além desses, entre esses nomes, tem o João Vitor, destaque aí do Campeonato Piauiense, que foi artilheiro da competição com seis gols e o João Vitor aí é uma das expectativas no setor ofensivo. O Parnaíba que ficou devendo muito ao longo do Campeonato Piauiense nessa questão de gols, né? A gente lembra que ficou muitas rodadas, inclusive, sem conseguir fazer nenhum gol dentro da competição. É uma das missões do técnico Oliveira Canindé, conseguir fazer com que esse setor ofensivo deslanche um pouco mais e de cara, né, enfrenta aí a equipe do Tocantinópolis em casa e quer começar essa caminhada com o pé direito. É, Fluminense e Parnaíba na Série C, altos na Série B, é assim que eu termino. Na Série B, com fé em Deus, ó, profetizou ele. Profetizei, tá aí. Profetizou. Questão, grua para a Pâmela, grua. Pâmela. Não, hoje, hoje se existia roteiro, né, ficou... Ficou com Deus. Pâmela trazendo as informações do esporte aqui pra nós. Pâmela Maranhão.